Eu não sei o que eu faço, mano, na moral. Cadê? Tem mesa de desencantamento. Não tem mesa de desencantamento. Aqui tem? Aqui tem? Não tem. No castelo? Tá. Estou window. Ih, repôs o estoque de umas coisas aqui. Deixa eu ler isso aqui. Ele repôs os estoques pra eu roubar aqui. Vamos juntos. Anel da Força. Desencantei. Anel da Restauração. Desencantei. Colar da Regeneração. Desencantei. E Luvas do Pugilista. Paguei. Não tem nada que eu quero encantar agora, eu acho. Dá pra encantar o arco, na real, que não tem nenhum encantamento, mano. E se eu fizer isso? Fortificar, sei lá. O arco é o quê? É arquearia, né? Não é duas mãos daí. Danos de gelo. Posso botar dano de gelo no arco, né? Dá pra ver? Aí, ó. Consigo encantar o arco. Com uma gema da alma superior ainda. Vou renomear o item. O nome do meu item vai ser Among Us. Não. O nome do meu... Não, 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 não. O nome do meu item vai ser... Five Nights. At Freddy's. Não, cara! Não, cara! Ah, você mesmo, você queria? O que mais que eu tenho aqui? Luvas elfas. Eu tô usando essas luvas? Não sei se eu tô usando essas luvas. Essas botas. Eu não sei se eu tô usando. Tá. O resto do tudo eu posso vender. Deixa eu ver como é que ficou. Tá. Dezessete pontos de dano de gelo à saúde e vigor. Chupa. É... O resto do tudo eu posso vender. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Mano, por que que tá todo mundo falando que eu tô feio? Não tô feio, cara. Tá todo mundo falando que eu tô doente? Eu não tô não, mano. Tô suave. Porra. Acerta P e ver os efeitos ativos em você. Ah, tô com espasmos. Eu já ouvi você falar isso umas 15 vezes. Essa bola de fogo aqui é a do Cráudio, né? Isso aqui é bom pra caralho. Esse daqui vai pro cacete. Five Nights at Freddy's. É... Anão da furtividade. Eu já tenho. Certo? Vou vender esse pá. A bit of this, a bit of that. Oh, my God! Por que que eu não tô usando uma coroa? Eu sou burro, né? Tem uns bagulho que não dá pra vender. Ah, por quem entrou no lugar da... Da máscara do meu rabo. Tá, perfeito. E agora? Pior que 50 é bastante coisa, mano. Tem uns bagulho que ele não vende, ele não compra esses bagulho aqui não. Só porque é roubado? Não é possível. 50 pontos é bastante, vale a pena pra mago. Ah, mas aí eu não vou tá com... Com a máscara do Cráudio, cara. Vou usar. Que foda! Você só me deixa saber quando... Bem-vindo, desenvolvimento... Trinkets, odds and ends, esse tipo de coisa. Isso aqui eu não posso vender. Como ele sabe que é roubado se ninguém viu? Então, isso aí que eu não tô lendo... Não tô entendendo, mano. Será que você conhece que alguém que compra item roubado? Mano, esse paga eu conheço, hein? Não tem uma galera da pesada por aqui, mais ou menos? Vai, gente. Opa! Entalei! Por causa da minha cabeça, será? Salve, meu rei! Pode me treinar em arquearia? Ah, já? Salve. Cala a boca. Eu queria vender, vender. Me treine para ser um ladrão melhor. Já aprendi tudo? Caralho, eu sou muito foda, então, hein? Niruin? Pô, já é cinco da manhã, mano. Deixa eu esperar a galera acordar. Amendoim? Rapaz aqui não coisou? Não. Salve. 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 Galera, fala pra mim uma receita de poção pica aí. Considerando que esses são todos os meus ingredientes. Salve. Mais um chá de camomila. É uma tia na frente das mesas de bar que vende. Ninguém vai me falar nenhuma receita. Pescoço de cobra, bunda de carlango. Mano, se ninguém vai falar, eu vou fazer qualquer coisa. Qual que era o brabo mesmo? Esses dois. Perfeito. Você tá tampando metade do inventário. Foi mal, cara. Ai, foi mal, velho. Ó, ó. Ó, ó. Caralho, deu bom. Hum. Uou. É assim que faz alquimia? Oh, my God. Oh, man. Oh. Oh, my God. Você é um ótimo alquimista. Valeu. É, agora, agora começou a dar ruim, hein. Toma, vagabundo. Toma, desgraçado. Galera, eu tô fazendo alquimista. Eu tô fazendo alquimista. O inventário ficando cheio de pote. Gostaram das minhas alquimias? Tamo junto. Ali do lado tá os efeitos que você já descobriu. Tô ligado, tô ligado. Mas eu queria descobrir novos. Nenhuma poção ali parece ser... Chamativa pra mim. Com esses ingredientes aqui. Tá. Vocês falaram que tem uma piriguete que vem, que compra coisa. Em frente às mesas de bar. Alô. Mendoim. Ai, galera. Essa mulher... Não sei não, hein. Os caras brincando já aqui. Foda-se. O mano ali deu uma boa ideia de poção, mas você não leu. O que, mano? Eu não troco ideias, mano. Não troco. Tem que entrar em uma porta aí? Então. Peguei 11 reais. É aqui? Salve. Tô louco. E aí, vá com calma. Achei que ele ia cobrar as bolsas de borreta que eu tinha pegado agora. Manteria isso na cabeça. Que tipo de negócio? Alguma ideia por quê? Então o que podemos fazer? Preciso de treinamento em arrombamento em arrombamento. Não. Essa joia estranha vale alguma coisa? Vale alguma coisa? Ela foi arrancada da coroa cerimonial de Barinzaia por um ladrão. Quanto dessas joias existem? Eu acho que há 24 em todo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Contra as pedras de Barinzaia. Talvez isso vai te trazer de sorte. Ela disse... É... Cadê? Cadê? Sim. Ela disse que o Jarl estava planejando um trem surpreendido em nós. Vamos fazer trabalho... É essa mulher que compra os trens? Não, ela fez. Muito bem. Se você estiver em necessidade de alguma coisa rápida de... E além de mim, a Delvin, o Niruin e o Vipper podem te ajudar com qualquer tipo de treinamento. Ah, é Tonila o nome da mulher que compra. Eu passei pela Tonila. Cadê a Tonila? 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 Acho que ela veio pra cá, hein? Azeveu a Tonila, meu filho? Oh, sumiu. Opa. Pra aquela que tá sentada ali. Tonila. Tonila? 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 Por quê? Se tem alguma coisa pro qual você não cobra? Entendido. Ela me deu uma armadura! Armadura da Guilda dos Ladrões. O que você pode me dar por isso? Perfeito. Ela tem gazu, espada dos calafrios, do aço do meu cu. Mano, uma coisa. Eu posso comprar a espada aqui e desencantar ela? Posso, né? Ninguém me impede de fazer isso. Perfeito. Então vamos lá. Ela tem mil reais. Eu vou vender o amuleto de quinarete. Vou vender isso aqui. Vou vender isso aqui. Vou vender isso aqui. Essa armadura, ela é melhor que a minha? Ela é. Mas eu... Mas eu vou perder esses buffs de aqui é bom pra mago. As botas são melhores, de qualquer forma. Os preços são dez por cento melhores. Arrombar quinze por cento mais fácil? Mano, essa roupa de ladrão, ela é boa, né? Acabou o dinheiro dela. Você tá bem rica, essa ideia é uma boa. O quê? Comprar os bagulhos encantados e desencantar? Se foda! Se foda! Se foda! Poxa, ela não resetou, não? Ah, a câmera. Tá, vou comprar uns bagulhos aqui, então eu vou desencantar. É... Calma lá, calma lá. Um minuto. One minute. One minute. One minute. One minute. Pega esse balde aqui e essa garrafa de vinho vazia. Nada a ver. Hum, hum. Valeu pra não ficar com a picareta? Pra minerar? Ó, sei lá, dojo. Tem uma loja na entrada de solitude que tem umas roupas com encantamentos interessantes. Mano, causa... Isso aqui eu já... Não sei quais que eu já tenho, bre. Esse aqui eu não tenho. Vou comprar esse. É... Dano de gelo eu já tenho. Dano ao vigor eu não sei se eu tenho, mano. Obrigado. Tem esses bagulhos das armaduras dos ladrões também, se eu quiser desencantar. Eu não sei nem se eu uso, mano. Porque se eu quero ser mago, acho que eu não vou acabar nem usando. Deixa eu ver. Aumenta a capacidade de carga. Daí eu vou perder a mágica que a gente tá dando mais rápido. Efeito de destruição, o gancho tá no menos magia. É... Botas. As botas eu posso usar. Se bem que as botas zélficas eu posso encantar elas, né? De algum jeito. Arrombar. Eu posso arrombar. Me fuder que eu tenho que sair daqui de a pé, irmão. Eu quero ir embora daqui! Que que é isso? Que porra é essa, maluco? Por que que tem bandido aqui? Por que que tem bandido aqui, mano? Tá rolando uma invasão? E essa espada é muito louca aí. Me vê uma dessa. Não tem. Rapaz. Peguei as no pulo, hein? Trampimbão sai daqui, né? Caralho. Eu tô indo pro lado errado, inclusive. Eu não sei sair daqui, não. Foda, hein? Tô perdido. Socorro. 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 É mais fácil você sair por onde entrou. Mas pra cá não tem nada? Que porra é essa? Esse lugar eu não explorei. Sei lá se eu explorei. Nossa, onde é que eu tô, doidão? Nossa, onde é que eu tô, doidão? Clarividência. Perfeito. Tô indo, tô indo, tô indo. Clarividência, clarividência. Of course. Of course. Ele tá mandando eu ir pra onde eu tava, na real, não é? Eu não sei, rapaz. É normal não saber nada desse jogo? Sim, mano. Eu não sei nada até agora. Tô jogando até em 20 horas. Eu quero ir embora daqui. Caralho, mano. Olha essa porta, velho. O bagulho é muito difícil isso aí. O bagulho é labiríntico. Tá. Salve. Obrigado pela cura. Salve. É... Beleza. Eu tenho uma quest pra fazer. Tenho muitas quest pra fazer, na real. Ah, eu tô na quest do... Do colégio ainda, né? Pô, tô com preguiça. Tô com preguiça com essa quest dessa quest do colégio. Não acaba nunca. Tomar no cu. Puta, eu tinha que desencantar minhas paradas, né? Calma aí. Deixa eu desencantar minhas paradas primeiro. Aqui deve ter uma mesa de desencantar foda-se. Mas eu não sei onde fica. Então eu vou vim aqui na que eu sei onde fica. Você é mago. O colégio é a sua casa. É que se for do colégio, mano. Eu sou rebelde, velho. Não tem nada que eu sei que a escola não pode me... Não tem nada que eu não sei que a escola pode me ensinar. Beleza. Só tem isso pra eu desencantar. Tá bom, né? Fazer o quê? Anel de ouro com diamante. Picareta, bota as élficas. Mas é o teu cu que eu tô só 3 horas e meia em live? Eu tô só 3 horas e meia em live? Tô indo pro colégio. Tem como encantar a picareta com toque suave igual no Mine? Arma? Vai pegar uma... Galera, tá dando merda aqui na escola. Tá dando merda aqui na escola. Estamos sendo atacados. De novo. Estamos sendo atacados de novo. Cadê os professores? Pode comprar. Você roubou. A verdade afasta. Agora tá tarde. Tá tarde. Dragão de sangue. Esse parece ser toro, hein? Esse professor ia ajudar porra nenhuma, né? Tá aqui, ajudar. Deixa o aluno lá, tomando no cu, matando o dragão sozinho. É. Vamos lá. Cadê o foda-se? Gema da alma superior, vai lá, morri Mano, eu podia ter usado duas comuns, não podia? Ao invés de gastar a superior nisso aqui Ah, morreu Ai, caramba O povo tá andando, molecada Vamos fazer alguma coisa, na moral Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai... Ai... Ai, ai Ai... Oi Oi Mano as vezes ficar atrás das coisas vai Mano e ninguém vai bater nele não Quer me ajudar Que porra Ah mano que isso Cara Que porra foi essa mano Eu estava Porra mano Eu estava com a vida cheia Mano os professores não quer me ajudar cara E ai aleluia irmão vamos a isso Estou sendo chumbrecado aqui já Cadê o bosta Ai pedroca Obrigado pela raid Tamo junto galera que chegou no pedroca Galera um dia eu vou ficar nerd Igual o pedroca Estou tentando Me encaminhar para lá Salgueiração Salve salve salgueirinho É o salgueirinho É papaixinho Estou jogando esse jogo aqui que eu nunca joguei na minha vida Estava aqui na minha escola e fui Comecei a ser pranchado por um dragão aleatoriamente Que está indo embora inclusive Por que que ele está indo embora? Ah mano nada a ver velho Como que eu chamo a atenção dele Eu vou ter que ir lá na cidade mesmo é sério Eu vou ter que ir lá na cidade mesmo é sério Internet Aiai Ever Aiai 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 Não sei se estou acertando Acertei, esse eu acertei Ele não vem aqui não? Vem pra cá, bicho burro Opa Morri Ai, morri Cura, burro Pelo amor de Deus Mano, tá muito difícil matar essa porra, velho Que medo é essa, caralho? Cadê a Ingrid? Mano, então a Ingrid tá... Tá fazendo o que, Ingrid? Tá fazendo o que, Ingrid? Eu sabia do paradeiro da Ingrid Ah, agora ela apareceu aí, ó Pelo amor de Deus, mano Toda vez eu faço isso Tomou um, ele vai descer? O que foi, Ziga? É papaizinho? Ih, caiu A Ingrid caiu Você acha que eu fico de você? Tchau, tchau, tchau Ai, velho, toda vez eu faço nenhuma coisa. Aperta o Z, gente. Meu Z não dá dano nenhum no bicho. Não faz nada com ele, na real. Ele resistiu ainda. Que dor. Morra, beça maldita. E os professores dessa escola, ninguém mexe um dedo nessa porra. O Arquimago tá aí, tá ligado? Vou chegar lá em cima e falar, eeeh, Arquimago. Não tá afim de olhar na janela não, arrombado de bosta. Chupa ele agora. Tô chupando, tô chupando. Já chupei. Chupei, não chupei? David Zan, valorou pelo Prime. Salgado ouro, valorou pelos 11 meses. Tamo junto, meu filho. Eu não sei. É um lúdulo que estava tirando. Ancano? E aí, que marca? Você tava aqui na porta, velho. Por que você não me ajudou ali fora, irmão? Salvei o bagulho. E eu quero saber o que ele tá fazendo ali. Quem tá lá dentro? É o Snape? Salve. Eu não sei o que ele tá fazendo. O que está acontecendo? Ancano. Ele está lá fazendo... algo que eu não sei o que. Estamos tentando entrar agora. Eu vou ter sua cabeça por isso. Eu te assurro. Não sei nem por que ele é professor aqui, irmão. Alcança Ancano? O que eu tenho que fazer aqui? Sim, mesmo. Eu não vou sair daqui. Ai! Snape! O que você está fazendo, vagabundo? O que está acontecendo? Ancano, parça isso de vez em vez. Eu te mando. Não vá perto dele. Estou cego dos olhos. Estou cego dos olhos. Você está bem? Você pode andar? Eu preciso você em seus pés. Estamos em problemas aqui. Eu estou de pé? É que eu sou pequeno. Acho que estou bem. Ancano está fazendo algo com aquela coisa. O olho. Nós não podemos pará-lo. Eu não vi o Savos desde a explosão. Ele deve ter sido derrubado. E talvez... Eu tenho que encontrar o Lachbridge. E eu preciso de você fazer isso rapidamente. Perce-se. Eu vou estar bem. Eu só preciso de um minuto. Foda, né? Foda, né? Explodiram o diretor da minha escola. Vídeo no tic-tic. Mano, ele explodiu e saiu voando. Mas não tem nenhum buraco aqui para sair voando aqui para fora. Oxi. Para de questionar, cara. Agora, quando tem um dragão, ninguém sai para ver o que é, né? Mas quando o Arquimago está passando mal, todo mundo vem. Olha lá. O que aconteceu? É, quando tem dragão atacando nada, né? É, Ancana. Ele fez alguma coisa com o olho. O Arquimago Arens está morto? Eu não posso acreditar. Mas não há tempo. O que aconteceu aqui também afetou o Winterhold. Eu preciso de você ir juntos. Eu vou fazer o que eu posso aqui. Vá agora, vá. Vá agora, vá. Vá agora, vá. Ele está indo para a cidade da Fortaleza do Inverno. Estou indo, estou indo. Eu vou encontrar quem fez isso. Morreu? Mano, esse cara parece meio morto. Não foi mal? Não foi mal? E esse cadáver de dragão aqui, galera? Não vamos perguntar de onde veio, não? Não, vocês não ligam? O que está acontecendo? O que aconteceu lá? Algo deu errado. O Winterhold pode estar em perigo. Você pode ajudar? Você está em perigo? Olhe. Eu não acho que há muita pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Temos que fazer algo. Vamos lá. Chama a Ingrid e vem comigo. Eles nunca levantaram o dedo para nos ajudar. Eu, a Fralda, Ingrid e o careca. Vamos embora. Salvar a cidade. Porque nós somos foda. Nós somos os bruxos da cidade, os magos. Anomalia de magia Não pera, deixa eu Às vezes vai ser melhor eu sair na porrada Não sei nem o que eu tô fazendo Ai Eu não sei o que eu tô fazendo Seria melhor eu focar em um só Eu tô chacoalhando minha espada só Estou batendo em qualquer um Deixa eu matar um Deixa eu matar um pelo menos Matei um Matei dois Congela eles É melhor congelar Na real que magia não dá dano nenhum Vai ter que sair do soco Pronto Pronto É Fale com a Mirabelle Vou falar com a Mirabelle Deixa eu só lutei aqui os trem Pronto Pronto Tem umas pedras pra pegar aqui Eu falo aqui Não vou achar nem fudendo todos Mano Ah com o grito Porra tinha esquecido Que que é isso Uma galinha que morreu Arniel Você invocou uma galinha Pra te ajudar no combate Meu truta Você tá brincando comigo Careca do caralho Tinha que ser careca Né mano Pelo amor de Deus Mano O cara invocou uma galinha Com o que que eu tenho que falar Com o que que eu tenho que falar Com a Mirabelle Isso aqui é a farada Deixa eu voltar pra Mirabelle Esculachou Pô O cara tá me tirando mano Não subestime as galinhas desse jogo Mano Pior que as galinhas são polêmicas As galinhas de Skyrim São polêmicas Mamilos Mamilos São muito polêmicos David Zano Falou pelo polêmico E Floquinha Acabei de agradecer Irmão É Salve Minabelle Tá tudo seguro Eu queria dizer o mesmo Para nós Tolf Deer e eu Podemos tentar E manter isso Contenado O cajado do Magnus Por que eu Sim Tá Só o caminho do labirintiano Do que você tá falando Ah lá O cara Prevê o futuro Não me ajuda A chumbrecar o dragão Do lado de fora Da escola Que foda Que foda Tá Toques de labirintiano Amuleto de Savozarin Deixa eu ver o amuleto 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 de Magnus Carlsen Cadê? Aumentar a mágica Em 50 pontos Aumentando a mágica Com o colar Eu tô 100 de mágica A mais Tá ligado Pena que mago É uma merda Não dou dano nenhum Não dou dano negativo Nesse jogo Estou curando os bichos Estou curando os bichos Comprar a mágica Melhor na faralda Ela não vai me vender Agora O pau tá quebrando Careca Onde é que tá a faralda Eu tava com ela agora Tem que upar a destruição Até o cú fazer bico Mano, vou procurar a faralda Então Será que ela tá por aqui? Pô, devia ter um Encontrador de pessoas, né Nesse jogo Tá sentada aí, irmão O pau tá quebrando lá fora Desgraçado, mano Alguém viu a faralda? Faralda Faralda Cara, dando-se o já magia melhor Mano, eu não tenho magia melhor, irmão Ela tava na cidade? Então Aí o careca também Aí, ela aí Ah, você não tá brincando Que você não vai me vender agora Beleza Vou usar Os nordos locais Não podem nos gostar Nossa Cadê? Onde é que é que eu tenho que ir? Aqui Labirintiano É isso, né? Salvei Luiz C.F.R.R. Valorou pelos seis meses Tamo junto Meu rei Ele já comprou um cavalo? Claro que não E aí Eu sigo nessa estrada? Vou seguir a estrada Mano, eu tô com muita mágica, mano Tô com muita mana Na verdade tem um encontrador de qualquer coisa do jogo Mod multi utility Tem uma galerinha peregrinando aqui Desfrute do casamento É, eu tentei seguir a estrada aqui Mas eu vou ter que ir Tá ligado? A não sei que seja Dá uma Não sei que eu tenho que Não, aqui é a escada Tem uma escada aqui Profeitamente Profeitamente Subindo a escada Esse jogo tá concorrendo pro goto desse ano Mano, você não tá de via Isso aqui é Isso aqui é a Baldur's Gate em primeira pessoa, pô Cheguei no labirintiano Não sei se eu tô indo pro lugar certo Opa E aí, Savos, você morreu? O Savos morreu? Ele virou fantasma? Você não vai se importar sobre isso Opa, ninguém tá me vendo aqui não? Ah, será que são memórias e não são fantasmas? Um real Um real Três real Nove real Dois real Sete real Cinco real Tem um feitiço aqui que eu não sei, hein? Tomo de feitiço Tomo de feitiço Telecinésia Pode puxar no objeto para você à distância Ah, foi uma calanga Shakira calanga I think we'll be fine Bunny hop Mano, é incrível como eu sempre sinto que eu piso nas pedras sobressalentes Fácil de me pegar em armadilha, tá? Deixei ela o mais óbvia possível que eu vou pisar em cima Isso vai fechar? Perfeito Oh my god, man Oh Oh my god Oh Oh, man Que isso? Eu salvei lá dentro, porra Ah, não vou lutear esses esqueletos aqui não, hein? Eu acredito que estamos fazendo isso Você continua falando, mas você é certeza que vai encontrar algo aqui Ah, não vou lutear esses esqueletos aqui não, hein? Ah, não vou lutar Ah, ele me mordeu? Desgraçado, mano. Falou, Bruno. Não! Mano, de novo isso aqui tá descarregado. Não é possível. Saiam de mim! Bestas! Bestas imundas! Naruto. Eu já esqueci como é que fala. É igual o bosta, mano. Pelo amor de Deus, eu preciso me curar um pouco. Os caras estão sendo muito inconvenientes. Inimigo do grito. Não, não me esqueça que isso existe, pai. Não esqueça que isso existe. Descara... Não esqueça que isso existe. Nós temos que voltar. Nós não podemos deixar o Gerduin. Quem é Gerduin? Como que tá o tornozelo, meu bem? Tá top, mano. Amanhã eu tô zerado. Amanhã eu tô pulando o Jump King já. Salve, corajosa cidade de Bromjunar. Que essas muralhas sobrevivam para sempre. Que seus inimigos vejam sua majestade. Que todos tremem de se ver. Amém. Quer dizer, sei lá se era pra falar amém. Que não, né? Nem se botar um Z gigante na sua tela, você não aperta. Pô, louco, mano. Não é assim também. Às vezes eu... Eu lembro que existe. Só é raro. Não, é um evento raro. Perfeito. Ah, suavinho. Achei que ele ia ser fudido, mano. E esse cara aqui? Tá achando que eu sou otário, mano? Isso aqui tem como derreter, será? Perfeito. Jatos de fogo. Eu já tenho esse? Já. É o que eu estou usando agora, inclusive, não é? Mano, o cara tá chupando minha mana, velho. Esse bicho é muito forte. Esse bicho é muito forte. Vai cair, vai cair do abismo. Não, não caiu. Que isso, cara? Você acha que eu estou com medo de você? Vai cair do abismo. Vai cair do abismo. Vai cair do abismo. Esse bicho aqui é muito forte. Esse bicho aqui é muito forte. Cair no abismo. Cai no abismo. Cai no abismo. Eu caí no abismo. A Ingrid tá quebrada Pelo amor de Deus, mano O que que tá acontecendo? Morri Socorro, Ingrid Não, Ingrid Tomou, vagabundo Beleza, eu não sei nem o que que tem lá pra cima Eu devo olhar? Tô com preguiça pra caralho Tô indo Ai, ele tá chupando minha mana, cara Escudo élfico, ouro Salvei aqui no bagulho Tá chupando minha mana, cara Tchau